Olha o que você fala, amor. Boa! Tem que acabar com a brincadeira, Wagner. SG! SG! Manda! Nossa, vou aqui, cara. A carne é aqui. Pode ir. Fogou vontade. Nossa! Boa! Boa! Vai, meu bird. Está quente aí, gente. Caçador de capivara. Uhul! Olha o couro. Nossa! O couro conservou muito.